Colocar fogo, né? A gente joga um pedaço de papel. Olha, vocês estão vendo o fogo. E agora vamos tapar. Gira mais um pouco. Gira mais. Isso. Vocês estão vendo a situação que ficou. Gira mais um pouco. 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 O霸, aham savings o remorsoe. O霸, oh, n Alexandre. O霸, 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 uh. Fever randoms. O que é isso? 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 O que é isso?